A gente pode passar o dia aqui em cima, tá uma loucura lá embaixo. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Então, Peter, a que devo o prazer? Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Tem muita gente se machucando. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo fingiu um nerd e a Tia May devia saber. Para de mexer com feitiço. O que aconteceu? Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. O que você deseja, 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 o